Por que o Jim é o jurado? Porque o maior cozinheiro aqui é o Jim. Mas se ele é o maior cozinheiro, deveria estar cozinhando, não? Tem certas coisas na vida que a gente não questiona. Tipo ele ser vocal e não ter linhas? Pegou muito pesado. Aí depois eu bato nesses moleque e eu tô errado. Não tenho culpa. Eu tenho permissão pra fazer um pão com ovo? Lógico que não. Deixa eu ver. O que ele tá fazendo? É melhor nem questionar. Tá bom então. Por que ele pode comer e a gente não? Tô ofendido. Porque eu posso. Ah não, também quero. Terra, é melhor você parar de comer. Ah é mesmo? E se eu quiser comer, vai fazer o quê? Ele é afrontoso. Por que você é assim? O Jim tá parecendo um gnomo. Cuidado com o que tá falando porque eu tô segurando uma faca do seu lado. Ok, você tem um belo ponto importante. Então já vamos começar? Podemos sim. Por favor, não taque em fogo em nada. Isso é pra quem? Pra todos, mas especialmente pra você, Yungia. Minha obrigação como minha Yungia tá cabutouro, né? Sabe descascar batata, né? Mas é lógico que eu sei. Vai cortar em quadrado. Pelo menos vai cortar. Diferente do seu frango. Não vai cortar nunca, não? Nossa, não sabe brincar, não. Uma hora depois. O Jimin fica tão lindo concentrado. Né, Yungia? Verdade. Corta! Tay, você sabe o que é batata? Sim, ué. Então por que tá descascando cebola? Hã? E vocês me falam isso agora? Corte uma cenoura com gentileza. Tá, mas você já cortou o frango? Ainda não. Arruma uma plaquinha pro Tay descobrir o que é batata. Meu Deus, Nanjoon. O que o Tayhuan tá fazendo com o Jungkook? Ele se teletransportou. Volta pro seu lugar. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é uma batata? Gente, alguém dá uma aula pro Tayhuan do que é batata? E pro Nanjoon de como cortar um frango? Vou buscar uma coisa. Jimin, você acha que isso ajuda? O que? Oh, é tão interesseiro que até me abraçou. Onde eu deixo isso? Pode deixar em cima, neném. O Tayhuan é meu, neném. Mas ele é meu melhor amigo. É, mas ele é meu namorado. Tenho certeza que a gente vai precisar desse frango hoje porque o Nanjoon não vai acabar. Tá precisando de uma aula básica? Ah, o Nanjoon tá demorando tanto que até eu comecei a cozinhar e eu já tô terminando. Depois que eu já cortei mais da metade, ele quer tentar ajudar, né? Eu tenho cara de palhaço pra vocês? Quer mesmo que a gente responda? Mas não foi eu que cortei uma cebola achando que era batata? Vai deixar, Tayhuan? Em minha defesa, eu só errei uma vez. Tem certeza? Tenho não. E aí, tá bom? Não faço a mínima ideia. Deixa eu provar, então. Tá bom? Cuidado pra não derrubar frango e vocês terem que cortar tudo de novo. Aí eu choro. Nossa, dá uma tensão enorme quando o Jim coloca a câmera bem na tua cara. Ele não tá filmando a sua cara, ele tá filmando o que você tá jogando aí. Terramo, pega mais batata. Ah, sim. Você já sabe o que é batata, né? É claro que eu sei. Você tá pesquisando? É tudo uma ilusão sua. Esse pão não é tão bom assim, não. Até o Nanjoon pode comer e eu não. Olá, Jimin. Você consegue se concentrar bem enquanto alguém está aqui na sua cara com uma câmera? Se eu disser que não, você vai parar? Não, porque ninguém aqui manda em mim. Olá, Jungkook. Virou paparazzi, é? Eu sei cozinhar bem, tá? Não é questão de você cozinhar bem. É porque fica bonito na filmagem. Se quer algo bonito, grava o Tehran que é maravilhoso. Tehran, que é isso que você colocou? Vem cá, Tehran. Vi que você colocou isso aí, mas... Por quê? Bom, Jim, é simplesmente porque... Eu vi e pensei. Por que não colocar isso? Mas eu fiz algo errado? Pelo menos você lavou esses quilos? Eu deveria? E voltamos para infernizar de um cu. De mini. Que? Muito obrigado, Tehran, mas... Você lavou, né? Devolve aqui. Coloca ali, porque eu também quero comer. Não tá tóxico não, né? Lógico que não. Foi eu que fiz. Eu espero que a galinha não se remonte e volte viva. Seria incrível. Cuidado, amor. Hossuki não percebeu nada, não? O quê? Que o Jimin também tá comendo e você não. Vocês são injustos. Gente, eu acho que a minha comida deu um pouco errado. Peraí, Jim, pra câmera poder filmar. Eu juro que eu não passei cola. Ó. Façam suas apostas. Será que cai? Eu acho que cai sim. E não caiu. Se você comer isso, com certeza não vai mais sentir fome, porque ele vai tapar seu estômago. Porque isso não cai, ó. Viu só? Eu sou um grande gênio. Se ele balançar mais forte, cai. Assim? Meu Deus. Ai, eu tô passando mal. Torçam pra galinha de vocês não criar vida do nada, tá? Torçam pra não terem feito pedra no lugar de batata. O deles nem precisa experimentar, porque aquele negócio ali já tá com gosto de chão. Ok, e vocês? A gente fez essa palhaçada aqui. Agora a maior dúvida é, eu deveria experimentar? Eu não aconselho. Tem que ser sincero. O fato de ter colocado o esquilo não deixou tão ruim assim. Eu comeria uns cinco pratos desse de boa. Se tivessem me deixado colocar a terra, estaria muito melhor. Agora eu vou experimentar esse aqui. Essa parte aí foi eu que fiz, tá? Oh! Uma coisa na sua vida você fez bem. Muito bom. Tá, vocês conseguiram cortar o frango? Porque isso é o mínimo. Hum! Peraí, você tem certeza que você quer comer essa coisa que o Junko fez? Você tem certeza? Tô te dando uma chance. Qual pedaço eu escolho? Olha só, se ele passar mal, eu não me responsabilizo. Só vamos pro resultado? Três. Dois. Um. Gente, acho que tô passando mal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.